Vê como consegue, gigante, uma boa bala em cima de Dery, Benítez, complicou demais pra Tuzzi, fez um avanço que defende ativamente, não vê que a Tuzzi tá, porra, se você voltar pro Flamengo ali é golaço, velho, nossa, aí o Gabigol comemora, o Tuzzi faz story, os times estão tretando, tá causando muito dano a longa distância, então inteligentíssimo o jogo do Flamengo, é isso que tem que fazer, tá com um posicionamento muito bacana, vamos ver como é que vai se comportar no final, e ó, tô gostando de ver a Intense Game, 10 abates nessa kill, nessa partida, na play passada também, veio muito agressiva, Intense Game começa o dia de hoje muito diferente. Não, eu falei se voltar, não, eu não falei vai voltar, zicaria se eu falasse safe no Flamengo, mas eu falei se voltar, fica bem, tô falando, agora tudo é zica agora, o cara ganha no iFood, vai pedir o lanche, o lanche não vem bom, ah, você usou o lanche do cara, porque ele sorteou um código do iFood, escorregadio, 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 escorregadio. Sim, o menino se movimenta muito rápido, aqui ó, no analógico, vrum, 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 difícil pegar. Tô loplastias maravilhosas aí, né, do vrum, vrum, mas vamos vendo, porque o Mengão tem o spot posicionado, na realidade, Fê, posicionamento do Flamengo já é excelente, mas tem alguém com posicionamento próximo do Flamengo, tão bom quanto... Ó o gatinho lá, tira o gato. Tira até tem, a gente consegue ver o time que tá jogando lá de baixo, mas o Flamengo é o time com mais altura, então pode, como a maioria dos times nesse momento não tem mais veículo pra trabalhar, vai conseguir pegar algumas kills, ali dos times se movimentando, principalmente ó, a gente vê que tem três times que tão fora da safe e vão ter que ir pra cima, que é o caso da DW, que é o caso da INF, nessa aí o Flamengo pode aproveitar, ver que os times tão trocando e causar dano a longa distância. Toma! Essa interação do Murilo e do Hades é legal, né, velho? Eles são bem parceiros mesmo, tu percebe que eles são amigos dentro e fora do... Definitivamente da narração, pô. É, exatamente, olha só. Que interessante que pode acontecer. O Nunes tá bem quietinho, é o último jogador da Ryze. E ó o Flamengo que eu falei, que eu falei, que eu tô tomando a longa distância, vai tentar buscar esses abates. E ele vai dar um chato e voadora no joelho agora da INF, hein? Gigante lá por cima, a INF que por algum milagre de Jesus conseguiu fazer a rotação, Nunes. Ryze na negativa também tenta buscar o máximo de menos possível. A D.W. ainda tá na zona de rebaixamento, velho. Nossa, a Mandrax morrer agora. Que situação complicada, posicionamento do Flamengo tá um absurdo de segurar. Nunes, segue na negativa, Kaioski, veio o bala pra cima da equipe da Ryze. O Nunes que tá agradecendo demais a galera da Sci-Fi e Obscure por conseguir dar essas nocadas na INF e o Nunes se manter vivo. É, o Lênin tá jogando em parceria praticamente com o Nunes, conseguiu dar esse cover, mas último jogador da INF de pé e último jogador da Ryze de pé também. Nossa senhora, esse pixel, Nunes! Ajudaram, mas... Ele já foi inúmeras vezes... Ele não apavorou ali. Com o Antônio. Antônio ou Nunes? É ele, o homem. Vamos vendo. Aproveitou, bateu o quitão, controla a tranquilidade do universo. Vai, Lênin. Bala de novo, o GC é gote que não vai sair dali por nada nesse mundo. Olha aí, Gê. Ninguém tá falando da IG, velho. Cinco kills da... Ô, doze kills da IG, mano. Top 4. Os moleque acordou, viu? Os meninos acordou, velho. É o terceiro endgame deles, não é? Ah, não. A primeira, acho que eles não estavam no endgame. Ou tava. O que vai acontecer nesse momento. O GC, como você falou, não vai sair dali. Não, acho que não. Mas o segundo, ele pegou endgame. Pegou o terceiro. Mas o Kurama já dá uma bala linda em cima do GC. Quem falou que a IG ia ganhar? Alguém tinha falado mesmo, mas não era só queda, não. Já, já. O rasante do Urubu vai ter que acontecer. Tá, mas... Pera, pera. E daí, de repente, a IG morre aí. Vamos falar que foi eu. Porque não vai tomar dano. Ah, não. Tem um veículo aí ainda. E a IG que não para, né? Entrou dentro ali do trem bala da insanidade. Mas eu confio. Aqui deu G. Doze ao infinito e além buscando um novo explodir no ar. É, GC, God. Ele morreu explodindo no ar, velho. Isso é raro que vai acontecer, viu? Complicou ali, explodiu. Ficou bingos. Explodiu no ar? O jogador, sobrando apenas dois. E vivendo nas sete eliminações que, na realidade... Nossa, o Neko tá vivo ainda, mano. Sete pontos, sete eliminações. Já é uma queda... Agora deu ruim pra torneio no Neko. É, exatamente. Excelente queda. Agressivo o time do Flamengo. Agressivo demais o time da IG. Tá perdido aí, meu querido. Tá perdido aí, moleque, pô. Tirio Gruntar, aí um abraço pra ele. Passou o Carreto, agora com toda tranquilidade também. Tá, jogadores vivos. Três equipes aí, ó. Vamos ver no gigante. Vai tomar adrenalina. Vai ficar tranquilo. Vai conseguir fazer a sua rodação. Vai ver o Pacário, vai lá. Tom no meio. Última safe, cara. Esse sistema da safe agora tá da hora. Tá muito parecido com o Mundial, mano. Os jogadores vão ter que sair dali, porque a partida ali o gasto dá muito dano. E olha o toque. Eu não sei se eles estão usando padrão pro MGC. Mas pelo menos o endgame tá parecido com o da PMGC, mano. O gigante de novo veio muita bala ali. Nossa! O gigante. Não, o gigante nocou. Ele nocou, mano. Dois nocados. O gigante nocou, amigo. Antes de cair. Meu amigo, que velocidade foi pego fora da... A gente tinha que aproveitar, velho. Caiu, mas derrubou também o adversário. Gigante tá com a meira em dia. E olha, IG aproveitando, Radão. Vai pra cima. Bora, molecadinha. Uma sci-fi do nada tirando duas eliminações da cartola. IG assume de novo agora contra o... Vambora. Ah, que zico caralho. Que zico caralho. Olha como vem. Adrian, gravou o pixel de novo com a sua ump. Só tem o programa. Você tá atrás e de volta pegou no aberto. Diego apanha um bocado. Curama que bala. Bateu no cima dele. Vai ser quantas kills, velho. 15 kills. Fala deles. Fala. 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 G jogou lindo nesse game. Jogou lindo nessa partida. Deu aula técnica. Deu aula de pra cima. Ó, o Jonathan. Ele tinha falado às 7h51. E G win 15 kills. Mas às 7h51 foi a segunda queda. Então não ajudou. Só preciso dizer uma coisa. A galera que manda a pizza vai bem. É, boa. A galera que manda a pizza vai bem. Eu não queria dizer nada. Mas concordo em gênero, número e grau com o Murilão. Só uma dica pra galera. Quem manda a pizza vai bem. Então fique esperto. A felicidade... A felicidade do Pio é a melhor.